O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público. O governo precisa criar regulamento onde controla linguagem e afate em público.